Só tinha ido lá checar se o pior time Era o meu Mas eu acho que ainda não Roda a vinheta, Matheus Tá começando o pior time é o seu O melhor pior programa da internet brasileira Quando se fala de NFL Quando se fala de um programa lançado na terça-feira Na quinta-feira, na verdade Gravado na terça Enfim, tá por aí Nada melhor do que começar Como foi iniciado um domingo de futebol americano Maravilhoso Com O melhor fair catch Da semana E estou falando do seu time, Lucas Abrantes Porque aí o Chicharid Pediu um fair catch na linha de três jardas E obviamente a burrice é acumulativa Tá passando na tela A bola bateu na cabeça dele Indo pra dentro da endzone Não só ele fez a burrice Como a burrice resultou Uma burrice maior ainda A burrice Ele foi penalizado Ele foi instantaneamente penalizado Pela burrice Tá ligado? Perfeito Então assim O que pra mim seria uma Bela regra do mundo Se isso acontecesse Invariavelmente Pô, cara Você acabou de cair num esquema de pirâmide Automaticamente você bate o carro Você fala Pô, legal Entendi que eu fui burro No Porsche Que os outros carros não tem culpa E nem o Porsche E nem o Porsche Então No vento No vácuo Na lombada Na lombada Tá bom Tá bom E aí foi a suspensão pro espaço Pronto Pronto Eu acho que seria O mundo seria muito Muito melhor Se a burrice fosse Punida Instantaneamente Então Eu fico feliz Instantaneamente 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 Seria muito bom Cara Fico muito feliz Que o Rashid Shahid Foi punido instantaneamente Parabenizar o Rashid Shahid Por ele ter Melhorado a cidade De New Orleans Como sempre Eu tô muito feliz Eu avisei que o New Orleans A gente ia chegar aqui Né Eu avisei que Apesar do 2-0 A gente já já ia chegar Foram derrotas Por uma posse Chegou mais cedo Que você esperava? Não 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 A derrota A derrota Pro Eagles Me irritou Mais do que a derrota Nessa semana Acontece O cara acertou Um fio de gol A distância Acontece O Rashid Shahid Não sei Como é também Imbecil Naquela jogada Mas enfim O karma instantane Ele não atingiu Só o Rashid Porque O Matheus Já colocou na tela A notícia Que eu mandei pra ele É isso que eu falei Que eu quero que você Reaja ao vivo E você não vai ver Mas eu vou te contar Que é o seguinte Sai uma notícia No dia anterior Ao jogo De que New Orleans Lusiana O estado como um todo Né Tinha batido O seu recorde histórico De 18 dias Sem um óbito Através de crime Entendeu? E no dia Que o cara Foi interceptado Morreu um cara Com sete tiros Na hora do jogo Então assim Parabéns Shahid Que não só A minha saúde Você custou Como você custou O streak Na cidade Estamos aqui A 18 Ficaram com a plaquinha Lá Estamos a 18 dias Sem morrer em ninguém O Shahid Dropou a bola O cara O cara da placa Virou pro cara Do lado dele Ele falou assim Ah também Não precisava Zero A minha já deu 18 tá bom O suficiente já Próximo tópico Anthony Richardson Nesse momento Ele tem Ele tem uma porcentagem Maior de lesões Do que de passes completos Lucas Abrantes Ele jogou De sete jogos Como titular Quatro Ele saiu machucado E é completamente Fantástico Depois do seu Parabéns Se machucar no lance O Shane Steichen Pegar assim E falar assim O que eu posso Chamar agora Ele olhou aquele cartão Enorme assim Muita cor Assim Ele falou Cara O que eu faço Já sei Vou botar ele Pra correr de novo Vou testar Não me engano Era o Greg Olson Que tava comentando E antes de dar o snap Ele falou É ficaria muito chocado Se o Anthony Richardson Corresse agora Você é uma re-option É você é uma re-option E ele foi Exatamente isso que acontece E aí ele corre E aí também Existe a burrice instantânea Sendo paga Punido Com o Anthony Richardson Que acabou de voltar De lesão Em vez de falar Pô Tá aí Já ganhei o first down Vou dar um slide Ela Eu quero é mais E aí Toma uma pancada Do Minka Fitzpatrick E pra mim Deu Não volto mais Por hoje Joe Flacco Continua aí Que despedida Esse de passagem Joe Flacco Que falou No jogo Que o Anthony Richardson Comentou com ele Essa semana Que o Joe Flacco Se não me engano Oito dias mais velho Que a mãe dele Eu tenho que te dizer O Anthony Richardson Me disse que você Estou cooler Do que ele pensava Escute Ele me disse Que a sua mãe É oito dias mais velho Do que eu Então Não há chance No mundo Que ele pense Que eu sou Cool Tá E um belo romance Chico Tá Joe Flacco Casado Eu não tenho a menor ideia Estou chimpando já Joe Flacco E a mãe do Anthony Richards Então assim Cara Parabéns ao Colt Assim Vamos lá Vamos passar Pelaquela perguntinha De sempre Se não fosse Aquele jogo Dele contra o Texas Já dá pro torcedor Do Colt Começar a torcer O nariz Semana passada Já deu né Mas é que ele tem Um jogo contra o Texas E aí Igualava Um jogaço E um jogo Preocupante Agora já Já virou Dois a um Já Já tá Já tá Já tá Ele não tem A mesma proporção De passes Completos A proporção De jogos bons E jogos ruins Jogos ruins É abaixo Então Aí não é legal Talvez seja a hora De começar A procurar Novos caminhos Em Indianapolis Ou coisas assim Mas Bryce Young Tá lá Tá pedindo emprego Aí Tá precisando de vaga Oportunidade Oportunidade A gente vai falar Um pouquinho de Carolina Panthers Aqui Mas ó Bryce Young Essa semana Acho que passa Passa ileso É o famoso Ah não fez Não sofreu tanto assim Quem que jogou bola No Panthers Que merece essa semana Quem que jogou bola No Panthers Quem que jogou bola Quem que jogou bola Próximo tópico E o Bonnix Lucas Arantes Mateus Ganhou Vitorioso Tá Vitorioso Na rodada Venceu Bonnix Venceu Ele é o prêmio Rodgers Ele é o prêmio Contrário Ele é o prêmio Martínez Blake Que ele vai vencer Essa semana Não Blake Martínez Entendeu Porque ele terminou o jogo Com 60 jardas 60 jardas Uma bela Estatística Contando O que A estatística dele Indo pro intervalo Que era Que era menos 8 Posso dar mais uma estatística Que você não sabe Diga Ele teve 60 jardas No jogo Correto Sim 78 foram jardas Depois da Sabe quantas jardas O Curtin Santo Santos Receberam Durante o jogo 60 60 jardas 9 outros Recebedores Receberam a bola No Denver Broncos Somando Zero jardas Pô Mas aí Aí é quase como Uma estatística Espetacular Assim Porque Exige Um trabalho É um Um cuidado Com a perfeição Do zero jardas Se fosse menos 1 Uma Duas Não tem a mesma coisa Agora 9 recepções Para Zero jardas É brincadeira De bom É assim É um É um Cuidado Com a estatística Que realmente Me comove Parabéns Denver Broncos Parabéns Bonics E parabéns Que passou pra 250 jardas E perdeu o jogo Por causa De novo Em casa Parabéns Para os envolvidos E eu já jogo Mais uma estatística Junto Filipe Que você não sabia Também Aproximadamente 110 mil Torcedores Somando Giants E Jets Compareceram No Match Live Stadium Nesse final de semana Ah É verdade Sabe Quantos Tudowns Eles assistiram Dos próprios Times Ou dos outros Dos próprios Times Zero Eles assistiram Zero Tudowns Somando As duas Equipes Então assim Meus parabéns É fantástico Nova York Como um todo Vocês merecem Falando Falando em New York Jets Nós tivemos A falta Mais idiota Da temporada Até agora Que o Alan Lazard Conseguiu Um first down Importante Um final de jogo E aí ele comemorou Aqui ó Piu Piu E não foi nem Não Não A melhor parte Ele não se exaltou Não é que tipo assim Não é o Drake London Semana passada Contra o Contra o Eagles Que ele levantou E ele fez um Rifle Ele fez um Rifle Ele metralhou Arque bancada O Alan Lazard Conseguiu um first down Enquanto ele estava sentado Ele fez Exatamente este movimento Com a mão Piu 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 O juiz falou assim Ok é o suficiente Sai daqui Quatro pios é demais Quatro pios é demais Se fossem três Se fossem três Eu permitia Quatro pra mim Fora do limite Igual o Ringo O juiz ficou esperando O quarto piu O juiz ficou assim Exato Um, dois, três Quando ele ficou com a mão assim O juiz já estava com a mão na flag Ele falou assim Não faz Aí ele Piu O juiz Flag Volta Vai pra trás E vou aproveitar Que a gente está no meio do programa Pra dizer que o saque O reclame aqui Do querido É Pior time ao céu Ele não desistiu Só que a gente vai esperar Acumular mais perguntas Adicionarem Porque a gente sabe Que nem todos vocês Prestam atenção No final do vídeo Então a gente vai parar agora No meio aqui Quando você estava Bem no momento de Ha 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 Bom link 60 jardas Você fala ó Se inscreve Vira membro Tá Vai seguir a gente Nas redes sociais Vai curtir esse vídeo Ativa o sininho E manda pergunta aqui Pro saque Reclama aqui Que a gente quer Poder ouvir Sua reclamação A gente quer trazer O povo Pro pior time ao seu O pior time de fato Merece ser o seu Jordan Love Fez cosplay De Brett Favre Hoje Domingo né De Bad Favre né Ele chegou lá Com a camisa Chegou no estádio Com a camisa do Favre Foi E fez cosplay Bad Favre Exato Então assim Nada melhor do que um tributo Completo E ele lançar Quatro touchdowns E três interceptações Então Bela homenagem Bonita homenagem Você valoriza Os mais velhos Parabéns Para o Danone O Brett Favre Inclusive Que eu acho Que todo mundo Deveria ter vivido A era Brett Favre Assim na NFL Porque O Brett Favre Ele apenas Ele é Um cara Que ele É muito Talentoso No que ele faz Que é o esporte Mas ele claramente Chegou muito mais longe Do que ele deveria Pela época dele Então assim O Brett Favre Ele é o tipo Do cara Que se você falasse Para ele assim Brett Favre Seu running back Vai correr Seu wide Vai correr A comeback De dez jardas Ele ia falar assim O que que é comeback? Comeback o que? Eu não conheço Ele tem uma frase maravilhosa Que ele fala Futebol americano É muito fácil É só eu ver O número dezoito Se tá sendo marcado Pelo número noventa Alguma coisa Eu passo a bola Para o número dezoito Ele tá achando Que a ironia Não é O Brett Favre Ele literalmente A gente regava o jogo Dessa maneira Ele não sabia Nada sobre a teoria Do futebol americano Ele só sabia jogar E ele era bom Nisso Exato Ganhou um Super Bowl E quase chegou Outro Então assim Uma lenda Um beijo Um beijo pra você Brett Favre Se você tá aqui Abrantes Você Você viu Jordan Mason Tomando Uma Flegada Na cara Uma bandeirada Na cara Enquanto fazia o touchdown O Jordan Mason Ele Ele me parece ser Uma pessoa Extremamente mal humorada Tá Porque ele já reclamou Quando Quando o McEffrey Não ia jogar Ele reclamou Que Ah é Finalmente Vou começar o jogo Calma aí Calma aí Parceiro Você tá chegando Na NFL Agora Você já tá reclamando Que você não tinha sido titular ainda Assim A pessoa Extremamente mal humorada Ele foi fazer o touchdown Arbitragem De uma falta ali E Tá Jogou Um doidbol nele O cara falou assim Na cara do Jordan Mason Exatamente Você vê Ele tá de cavalcete Você consegue sentir Pela expressão corporal dele Que ele Porra Cara Tá de sacanagem Com a minha cara Jogando a flag Literalmente Com a minha cara Literalmente Com a minha cara Exato Ele não respeitou As quatro regras Do doidbol Do grande filme Com a bola toda Pra quem assistiu Que é O doidbol tem quatro regras Que é Desviar Abaixar Atirar E desviar Entendeu Ele faltou A quarta regra Ou a primeira Se ele quiser Que é Esquivado Tá flag Vindo na direção dele ali Se você não tem velocidade O cara falou Pensa rápido Toma Entendeu E ele ali Não pensou Não passou no teste De tempo de reflexo Ali no Jordan mesmo Dando sequência A nossas premiações A gente vem com o prêmio A se fosse o Trubisky Né Que essa semana Curiosamente Vai pro Mahomes Que dá o nome A outro prêmio Que conseguiu Não só Fazer um overtrow Absurdo Completamente Sem sentido E jogar a bola Na mão Do safety Linebacker Sei lá Do Chargers Entendeu Como ele depois Conseguiu machucar O recebedor dele Que foi lá Recuperar a bosta Que ele fez É verdade Então assim Meu Exatamente Esse está fora Da temporada Não vem Não vem Querer pegar o Deontay Johnson De Carolina Não Sai daqui Sai Sai Chegando Chegando Pro Baltimore Que a gente quer passar Quero que você Quero te passar Uma estatística Desse jogo Interessantíssima Que eu acho Que a gente pode Comentar aqui O Derek Henry Ele tem Desde que ele entrou Na liga Em 2017 Quatro touchdowns De 70 mais Jardas Em prime times Você sabe Quanto todo o resto Da NFL Tem combinado Nesse mesmo tempo Em prime time Quatro Quase Quatro Mas Ainda não acabou A gasolina Ainda não acabou A gasolina E vou te falar Uma coisa Esse tanque Ainda tem Meia vida Então assim Todo mundo sabia Que ia deixar Que acontecia A culpa é De quem deixou A culpa é De quem não ofereceu Mais dinheiro Exatamente Entendeu Ah O Derek Quem vai fazer O Derek É o William O Mark Jackson Agora Segura Ah E outra parada Verdade Eu notei aqui Além dessa estatística Não tem Nenhum jogador Desde os anos 2000 Que tenha Mais de um Tantidão De 70 Jardas Na carreira De 70 Mais Jardas Na carreira Mais de um É E olha que a gente Tem o Tark Hill Na liga Que se você pensar É esquisito Essa estatística É Tá Mas é verdadeira Severworth Quebra Isso daí Vamos Rapidamente Passar por Esse terror Porque esse jogo É a nossa casa Irmão A gente devia Morar nessa partida De segunda Feira Do Titans Contra Contra Esse foi o melhor Jogo da semana Pra gente Foi Nossa Eu adorei esse jogo Tivemos o momento Will Leves Que durou pouco Porque ele teve que sair Infelizmente Senão Teria mais falta Explica o momento Will Leves Que ele tem um complemento Muito interessante Pra ele Qual que é o complemento Não sei Você não sabe Will Leves Pra quem não sabe Contextualizando Machucou o ombro Se eu não me engano Esticando a bola Era uma terceira descida Para o first down Tá Saiu de campo Não jogou o jogo Só que Ele consegue O first down Que não é Marcado pelos juízes E o time dele Não desafia Ou seja Ele se matou Pra nada Ele se matou É o prêmio É um prêmio Diferente do Blake Martins Esse né Tem que ter outro nome É um outro nome A gente vai pensar O Leves O Leves merece um prêmio De nome próprio Cara Você veio há semanas Falando que o Callahan Odeia o Will Leves O Callahan Deixou o jogador dele Machucar o ombro Pra conseguir Ele abriu mão Da posse de bola Sacrificou Cara Pra deixar o cara Machucar Caraca mano Isso é fantástico Agora Você está falando De Brian Callahan Eu tenho que trazer A coaching staff Do Brian Callahan Que assim Tem cometido Algumas Algumas incompetências Que são De uma habilidade Acima Nessa segunda Talvez Ninguém viu Porque todo mundo Sim que começou O outro jogo Monday Night Obviamente Com qualquer sanidade Trocou de canal Pra assistir Seahawks e Lions Mas no final Do jogo Nós tivemos Um Safety Que daí Teve que Os Dolphins Tiveram que Pantear E aí Agora com a nova Regra O O Punch Foi muito Além Do Do que é Do que é Permitido Pra Pro um sidekick Porque eles precisavam Ainda pontuar Os Dolphins Então foi um Safety Punch On sidekick E aí A regra é Você não pode Passar das 15 jardas Das 15 jardas Da onde Tá sendo colocada A bola E aí Deu o punch A bola Inclusive É uma regra Completamente bizarra Mas Que torna Especialmente Impossível Porque você tem que chutar Entre a linha De 30 e 35 Não pode ser antes Não pode ser depois Realmente É A coisa que Quase impossível Recuperar esse punch Esse é um sidekick Mas enfim Ele chutou A bola foi Para lá Quase da linha De 50 jardas Ele chutou Da linha De 20 E o Jaquan Jackson Que é um novato Sabendo da regra Ele ficou aqui Sai Sai da bola Sai da bola Ninguém pega Que vai ser falta Tranquilo Você olha E você fala Pô Novato Bem treinado Pô Isso que é time Bem treinado Sabe da regra 27 é 10 A minúcia A minúcia Da regra Pô Que beleza E aí Foca a câmera No Colt Anderson O coordenador De special teams Dos Titans Completamente Enlouquecido Jogando o headset No chão E Revoltado Porque ele achou Que os Dolphins Tinham recuperado A bola E aí O novato Tem que ir lá Explicar Para o treinador Dele Que a regra Não é essa Cara Então assim Cara Que vergonha Que vergonha Para o coordenador Cara E assim É o coordenador De special teams Cara Você tem Que saber Umas Oito regras Só Cara Pô Inacreditável Meu amigo Inacreditável Quem já dividiu Quem já esteve aqui Muito com a gente No off season Muitos de vocês Estiveram E a gente Encontra A gente assistiu Um episódiozinho Do Rádio Nox Do Giants Eu expliquei aqui Eu citei essa frase E eu vou reforçá-la Que assim Quando você Eu lembro que você Falou isso Tá Num podcast É tipo Cinco Seis anos atrás Assim Tipo Muito tempo E isso é uma verdade Verdadeiríssima Que eu confirmei Consumindo o conteúdo Do GNFL Que é A gente tem Essa ilusão Hierárquica De porque Essas pessoas Estão acima Da gente Elas sabem O que elas estão fazendo Exato Entendeu E tem muita gente Ali que não tem A menor ideia Do que tá fazendo Ai cara Coordenador De special team O cara não sabe A récora Do um sidekick Que é Ele não tem A menor ideia Do que tá fazendo Inclusive Pedindo Já aproveitando De gente Que não sabe O que tá fazendo A gente pode Dar uma passadinha Aqui no Pior time ao seu Já que o Léo Ortiz Assiste E falar do Flamengo E Penharol Que o Léo Ortiz Claramente É o melhor jogador Do Flamengo Nos últimos Três meses Todo mundo Fala isso Isso não é uma opinião Nossa só Todo mundo Fala isso Exato E o ex-técnico Do Flamengo Né Tite Né O família Que tem seu filho Como seu auxiliar E coordenador De defesa Do time No jogo No jogo mais importante Do ano Decidiu o que? Botar o Léo Ortiz No banco Do nada Então assim E eliminou o Flamengo Então parabéns 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 Pela merda Eu não prometi Que faria Então Parabéns Pela merda Então assim Ah Vocês não vão falar De Seahawks 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 Não Esse jogo Não pertence aqui Esse jogo Não tem nada a ver com a gente Nada a ver Não tem Ah TPD Coisa bonita Jogaço Aconselho Dito isso Não é aqui que você vai encontrar ele Aliás O que a gente poderia falar É dessa defesa do Seahawks Que não conseguiu Um passezinho Incompleto No jogo inteiro Mas Vamos deixar passar Porque Foi um belo jogo E eu fico feliz Primeiro jogador Chora tá Primeiro jogador De história 18 e 18 Tal qual Tal qual Duas estatísticas Pra finalizar Jared Goff Primeiro jogador Terminar com Passes Completos Perfeitos No jogo Foi 18 e 18 Correto E O Jaden Daniels Que está liderando O percentual De passes Da história Da NFL Fala Fala Dos nossos Commanders Coloca o O Mascote do Commanders Passando na tela Se vira Matheus Fechamos Com essa Cara Fechamos por aqui Voltamos Na semana que vem Não esquece Seu like Se inscrever aqui E virar membro Do canal Saque Redes sociais Saque Redes sociais Vire membro Tchau Você quer fazer um Tchau junto Desse Tipo alguém Que dama De tchau Vamos lá 3, 2, 1 E tchau 3, 2 Tchau Tchau